Música Galera, agora eu estou aqui com o mestre Genival, do estilo Shuajiao E o seu aluno Everton, que vai ser um atleta competidor Mestre, fala um pouquinho pra nós do estilo Shuajiao O estilo Shuajiao, ele nasceu na China, há muito tempo, há mais de 3 mil anos E na época ele era usado pra guerra Hoje a gente tem técnicas mais suaves pra que haja uma competição Porque antigamente não tinha regra nenhuma e era vida ou morte Tanto que eles lutavam em cima do leitai Que é elevado a uns 5 metros de altura do chão Quem caísse, já era Que coisa, hein? E aí Everton, tá inspirado hoje? Hoje vai trazer a medalha pra academia? Com certeza, a gente vai tentar esse título com certeza Ainda mais num evento grande como esse Foram meses de preparação, mas a gente vai fazer o melhor, fazer o possível É isso aí gente, obrigado pela força e boa sorte pra vocês Obrigado, muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma